Imagina que você cria abelhas, tem várias coméias e de um dia para o outro todas elas são destruídas. No final você descobre que isso foi uma arte de um tatucanastra. Qual seria a sua reação? Hoje a gente vai falar sobre um caso bem interessante lá no Mato Grosso do Sul. Bora conferir! Bem, talvez se você não conheça, o tatucanastra é um dos mamíferos que mais chama atenção no Brasil. Isso porque ele faz parte do grupo dos tatus e ele tem um tamanho muito grande comparado às outras espécies. Além disso, o tatucanastra é uma espécie pouco conhecida. Os estudos quanto a essa espécie começaram a ocorrer com mais frequência a partir da última década. Isso por incentivos estrangeiros e não brasileiros que apoiaram aí grandes pesquisadores aqui do Brasil. Uma característica dessa espécie é que ela tem hábitos noturnos. Então é muito difícil você ver um tatucanastra durante o dia. Durante o dia eles costumam ficar escondidos nas tocas. E aí à noite eles saem para forragear, procurar alimentos, procurar outros locais para eles habitarem. Ou procurar também outros pares para eles se reproduzirem. E falando de reprodução, esses animais eles têm uma reprodução um pouco difícil. A taxa de animais que nascem não é muito alta. Tem muitas mortes. Lá no Mato Grosso do Sul aconteceu um caso bem curioso, referente aí à criação das coméias de abelhas. Alguns produtores começaram a perceber que essas coméias estavam sendo destruídas. E ao longo do tempo eles perceberam que isso era feito pelo tatucanastra. Simplesmente eles chegavam nessas locais aí de criação das coméias de abelha. Eles se levantavam, ficavam de pé, derrubavam a caixa da coméia e comiam as larvas que estavam lá dentro. Desperdiçando o mel e destruindo assim as coméias também. Só para a gente ter ideia, uma coméia ela tem aí o valor de 700 reais para ser produzida. Isso sem contar a manutenção e a mão de obra. Então, alguns produtores eles relataram que chegaram a perder até 70 coméias. Imagina aí o número do prejuízo que esses produtores tomaram. Como uma reação direta a isso, o que acabou acontecendo? Muitos produtores tiveram a ideia genial e mais fácil de matar os tatus. Então, foi visto que alguns produtores relataram que começaram a matar esses animais. ali na região. Porém, para contrapor essa situação surgiu iniciativas locais. Como um selo chamado produtor amigo do tatucanastra. Esse selo tem o intuito de certificar que esse produtor tem o cuidado em não causar danos a esses animais. Sendo que ele também ensina como lidar com essa situação, por exemplo, construindo as coméias em uma altura maior, onde o tatucanastra não alcance. Criando cercas em torno dessas coméias para evitar que o tatu tenha aí o acesso ao local. Outra ideia também é colocar cercas eletrificadas, de forma que elas assustem o animal, não matem ele, mas deem um susto e o animal perceba que aquele local não é o mais adequado para ele estar presente. Essa é uma das iniciativas que foi criada na região pela Fundação Boticário, através de um projeto específico para tratar do tatucanastra. Assim como também existem relatos de outros produtores que vem incentivando aí aos produtores aderirem a esse selo. Então, apesar de terem produtores que matam sim os tatus, existem muitos produtores que querem a convivência harmoniosa com esses animais. Um ponto importante para a gente entender por que está acontecendo isso é entender a dinâmica do bioma onde está o Mato Grosso do Sul, que é o cerrado. Lá no cerrado a gente tem grande parte dele destruída, cerca de 50%. Essa destruição acaba causando muitos danos aos animais locais, como por exemplo, o tatucanastra. Os ambientes naturais desses animais, como florestas, estão sendo destruídos. Consequentemente, eles estão perdendo locais de abrigo, assim como também locais de alimentação e presas. Consequentemente, como resultado de tudo isso, eles vão buscar alimentos em outros locais, como por exemplo, as coméias de abelha. Isso tudo é reflexo de um efeito cascata nas teias e cadeias tróficas. Um assunto que a gente já falou aqui em algumas lives, assim como a gente tem um minicurso lá no Hotmart falando sobre esse tema com o William Gebim. Mas basicamente o que acontece é que ao destruir esse ambiente, as presas naturais do tatucanastra vão sumir. Elas sumindo, ele vai procurar outro alimento. Nessa procura de outro alimento, ele pode forrajar áreas perto de humanos ou também forrajar animais que sejam suscetíveis e que possam consumir. E dessa forma, criar uma pressão maior sobre esses animais, desregulando toda a cadeia e teia trófica. Se você quiser saber mais detalhes sobre essa dinâmica que ocorre, saber o que é efeito cascata, o que é efeito top-down, bottle-up, confere um minicurso do William sobre esse tema. Um ponto interessante para a gente entender é que por enquanto essas colmeias, elas são criadas em áreas mais florestais. Elas não são colocadas perto de habitações humanas. Por quê? Pelo risco dessas abelhas atacarem os humanos. Então isso quer dizer que apesar desses animais estarem consumindo algo que é humano, que está sendo criado pelo homem, ela ainda está consumindo no ambiente florestal. Então a gente vê que apesar de tudo, ainda os animais não estão se aproximando totalmente dos humanos. Para fechar, essa é mais uma daquelas situações onde nós humanos destruímos o ambiente, modificamos eles totalmente, modificamos a dinâmica que existe sem pensar que as nossas ações têm consequências. E a ação do Tatu não é uma ação intencional, muito pelo contrário, ele é um reflexo do nosso descaso para com o meio ambiente. Se você gostou, tem alguma sugestão, deixe aqui nos comentários, diz aí o que você acha dessa ação do selo de amigo, produtor amigo do Tatu Canastra, se você acha que isso é uma ação que pode dar frutos, ou se você tem uma outra sugestão, deixe aqui também, você já viu algum caso semelhante, outras abordagens para resolver esses conflitos de animais silvestres com humanos, comenta aqui que a gente gosta de interagir com vocês. E não deixe de se inscrever também no canal, que isso é muito importante para a gente manter aqui a nossa produção de conteúdo e ir fazendo com a maior qualidade possível. Um abraço e até mais!